Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games E hoje estamos aí no Motortown E uma perseguição policial É, olha aí ó Vamos pegar o nosso cara aqui É bom que ele pare Porque, né Senão eu vou ter que fazer ele parar a força Ô filho da mãe É isso aí, suspeito pego E ó, lá tem um outro, ó Talvez lá eu ache que nem um rolo, hein O que tá acontecendo aqui, minha gente? Tá tudo certo? Hum É, pelo visto tá tudo certo É isso aí, pessoal Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam Se inscrevam no canal, deixem o like Acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Sai vídeo novo, tá da segunda, quarta e sexta E bora procurar mais delinquentes Sendo que eu sou um, né? Mas eu que adoro correr Isso aí, pessoal Achamos o nosso próximo suspeito Isso aí, meu filho Encosta Encosta Fica de boa Não Sai Encosta aí Eles vão encostar, caramba Tá pensando o que? Que vai fugir de mim? É assim que a banda toca Mas não brinca que o cara largou acelerando de novo Eu vou atrás dele E aí E aí Ae pessoal, chama mais um suspeito, então. Vamos atrás dessa Kombi aí, então, e dar uma travada nela, porque é o bichinho que tá correndo. Ô, filho da mãe. Eita. Vai embora, bora, bora. Bora que isso não fica assim não. Ah, buzão, tu não ouviu a sirene não, cara. Caramba, ela não vai encostar minhas caceliã de gado. Bora de pé. Suspeito foi pego. Suspeito foi pego. Ai, 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 mas... Nossa senhora, meu parceiro me ajuda muito. Caraca. Ela tá andando lá, hein. A caminhonetinha tá pisando. É na lata. Vamos que vamos. Como é que tu vai encostar? Encosta. Eita, nós. Nossa, esse carro de prisa também não ajuda, ele é muito lento. Mentira, agora tem dois suspeitos. Ah, esse aqui eu peguei. Vou lá pegar o outro. Vai, 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 vai. Anda. Peguei. Peguei os dois. Achei mais um meliante, tô indo atrás dele. Tá ali em cima, foi o meu parceiro que me passou esse aviso. Tá subindo o morro, cara. Ai, como eu queria um carro de prisa mais forte. Vamos, 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 vamos. Foi reto lá. De mim não vai fugir, não. De mim não vai fugir, não. Não, vai mesmo. Ha! É isso aí, pessoal. Pegamos o nosso suspeito. Beleza. Essas foram as perseguições policiais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, novamente, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e acionem o sininho de notificações. E aí, para receber os vídeos novos, sai toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.